Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou ao supermercado, meus amores, e vi que tá contando algumas coisas aqui em casa. E vou levar vocês juntinho comigo, que dá pra eu montar lá pra vocês no mercado, vou estar mostrando aí, tá? E se vocês gostam desse tipo de vídeo, já vai deixando aquele like, já se inscreve aqui no canal e bora lá pro vídeo! Transcrição e Legendas por Query But I'm trying not to stare I get a little starstruck when I see him I couldn't hate him even if I tried Am I a little crazy to believe that I could wake up with him by my side I know I could get his attention if I worked it all out And we got a little tipsy on a Saturday night And I want him and I need him He's got a one way, one way, one way Vou começar aqui, meus amores, pelas frutas e verduras Vou estar mostrando pra vocês aí Deixa eu pegar aqui um saquinho Nossa, meus amores, olha o tamanho desse saco aqui, meu Deus do céu, olha! Eu acho que eles querem que a gente enche o saco, eu vou colocar um saco enorme aqui, olha! Olha, meus amores, olha o tamanho desse saco, olha! Vou abrir pra vocês verem, olha! Meu Deus, cai no meu braço inteiro! Olha, meus amores! Olha, senhora, olha! O tamanho do saco, cai 500, olha esse sacão aqui Vou pegar umas batatas aqui, hein? Agora eu vou pegar uns alhos aqui, meus amores O quilo do alho está 18,89 Até que eles estão bem bonitos, olha! Olha essa aqui, que grande! Eu vou aproveitar e pegar umas cebolas aqui também Está 3,89 quilos da cebola Então eu estou aqui, vou ver o café, meus amores Olha, eu gosto o damasco, eu gosto bastante E os três corações Mas o damasco está 8,29 E os três corações está 7,59 Então eu vou levar Três corações tradicionais Lá em casa a gente consome também bastante aveia Meus amores, vou levar aqui Essa aveia aqui Pegar dessa coca aqui Dá 6,59 Vamos levar Pegar mais um Levar três Vou levar também Esses cereais aqui Não vale ser light Aqui Cegadinha Levar um molho de tomate 1,9 O arroz aqui que eu uso, meus amores É o furiti Não achou ainda muito o preço não Está 22,49 Tem outros aqui também Mas olha lá Tem outras marcas Do Vale Está 18,69 Olha o preço do prato fino aqui Meu Deus do céu 30 reais no cacado de arroz Que absurdo, né? Está muito caro as coisas, né? Meus amores Comenta aí Deixa aí nos comentários Para eu saber qual é o preço Do arroz na cidade de vocês Meus amores Porque aqui em Curitiba Esses valores aí Que eu estou mostrando para vocês Vou mostrar agora para vocês Meus amores O preço do leite Aqui, ó Eu uso lá em casa Esse aqui, ó Teral desnatado Está 3,49 Integral 3,59 Cremeza Vitalac, ó 3,39 Formalate também O líder 3,49 É nessa faixa De 3 Um pouquinho Olha, meus amores Vou mostrar aqui para vocês A banha que eu uso lá em casa, ó É essa daqui Da frimeza, ó E está escrito ali, ó Eu uso culinário Eu só não vou levar Porque eu tenho ainda Mas é dessa aqui que eu uso, ó E é muito boa essa manteiga Agora eu vou Pegar aqui Manteiga não, é banha Falei manteiga, né? É banha, meus amores Essa banha que eu uso Eu falei manteiga Porque eu estava vendo aqui O preço das manteigas Então, meus amores Estou indo embora Vou finalizando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado De fazer as comprinhas junto comigo E vocês viram os preços, né? Cada vez lá nas alturas Então eu vou ficando por aqui Um beijo para vocês E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!